Agora as notícias da região nordeste mineira. Em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, a polícia militar prendeu os três homens que determinaram o toque de recolher neste fim de semana na região do centro velho da cidade. Os suspeitos de 18, 19 e 21 anos negaram o crime. Um deles é de Araçuaí e os outros dois de Teoflotone. O Tiago Fonseca volta ao vivo com os detalhes dessa ocorrência. O Saulo, os homens de 18, 19 e 21 anos foram presos horas depois de terem ordenado para que comerciantes do velho centro abaixassem as portas dos comércios na noite e na madrugada do último sábado. Esse ato de toque de recolher seria em retaliação a morte de um traficante da região. Os homens foram presos e levados para o quartel da APM, onde assinaram um termo circunstanciado de ocorrência. Eles vão responder por crime de ameaça, cuja pena é de dois anos. Eles negaram a autoria do crime, mas agora vão ter que responder para a justiça. Um deles é da cidade de Araçuaí e os outros dois de Teoflotone. Então está sendo investigada também essa ação criminosa de ter sido orquestrada por conta dessa vingança do assassinato de um traficante de Teoflotone que aconteceu no sábado e que atuava em Araçuaí. Então agora esses homens vão ter que responder para a polícia por que deram esse toque de recolher e também se isso foi motivado por conta da morte desse traficante, Saulo. Ok, Tiago. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.